Olá pessoal, seja bem-vindo ao meu canal, aqui quem fala é o Valdeci, hoje quero falar pessoal o significado de você sonhar com droga falsa ou sonhar que vem de droga falsa, tá bom? É um sonho também comum das pessoas ter sonho relacionado a droga, tá bom? Olha só pessoal, acredito eu que esse sonho está ligado a primeiro lugar situações de engano, situações de prejuízo, coisas erradas, possivelmente você pode estar envolvido em coisas erradas ou coisas ilícitas, tá? E também pessoal, pode se relacionar a problemas com a justiça, tá bom? Ou coisas ilícitas que você pode estar fazendo na sua vida, tá bom? Em todo caso é um sonho negativo, sonhar com droga falsa. A ver droga falsa é como você estiver tendo uma atitude que não é certa, entendeu? Ou você está convivendo com pessoas que são falsas também, entendeu? Ou com pessoas que não é de confiança, mas muitas vezes só indica que você está envolvido em alguma coisa, que é ilícita na maioria das vezes, tá bom? Então é um sonho ruim de qualquer forma. Fiquem todos com Deus pessoal e até mais!